Por que que quando eu passei perto de você, você está falando em línguas? Taikon dolovacian derarai Eu estou vivo Para te honrar nesta terra, diz o Senhor dos Exércitos Olha aí Eu pisei aqui, me arrepiou Assim diz o Senhor pra ti Se prepara Porque é o tempo da restituição Fique de pé Dá um abraço nele aqui Dá um abraço Enquanto vocês dois se abraçam Deus falou assim, ó Meu filho, eu vou restituir O teu ministério Os mesmos que te chamaram de louco Os mesmos que duvidaram da tua fé Deus hoje Coloca uma capa sobre os dois Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe os dois pra mim Eu estou de frente para dois pastores Você já conversou comigo? Não Eu estou de frente dos profetas Estou todo arrepiado Eu quero pregar Assim como o ministério de Jesus começou No deserto Quando saiu, começa Deus está dizendo que no deserto Vocês já estão Agora é tempo de sair Pra começar Porque Deus falou assim pra mim Duas capas proféticas dessas Uma tem o nome de Wesley Ah, Jóvia E a outra tem a capa de Josué Prama Alá, Súria Canta lápia Assim como eu fui com Moisés Eu serei contigo Alá, bará, baixando a lápia Abre a boca pra adorar 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 Obrigado.